Isso aí pessoal, Tijuca, Mirim, estamos vendo Engenhão, vai de Guanabara e é do governador, aeroporto do Galeão. Estamos ali Ponte Rio Niterói, Zona Portuária, Maracanã. Esse aqui é o... Esse aqui é o Grajaú Maior? Grajaú, como é que é? Andaraí Maior. Ali embaixo a gente tem o Pico do Perdido, aqui ó, Pico do Perdido ali embaixo, um Ouro Blue, ele tem um ângulo a mais da Zona Norte. E ó, um dia lindo. E pra cá, a gente vê ali, ó, Sumaré, tem o Cristo Redentor ali de costas, pão de açúcar e praias oceânicas de Niterói, pedra do elefante. Vamos ver se a gente consegue enxergar, ó. Tá ali, ó. Olha o Corcovado ali, ó. A Yaraoca, Casa da Senhora das Águas, segundo os povos nativos. Aí vamos para a ponta do Arpoador ali. Ali, algumas ilhas do Monumento Natural das Cagarras, com um pedacinho do Irmão Maior dos Dois Irmãos ali, né? E a gente vai pra lá, com Pedra da Gávea, Metaracanga, a Casa do Deus Tupã, segundo a mitologia dos povos originários aqui, dos índios que aqui habitavam, os tribos tupinambás e afins. Essas histórias eu vou aprendendo com a Tapé Porã. Caminho bonito. Caminho bonito, aquele cara que tava, né? Muito bom. Aquele cara pelado. O quê? Aquele cara pelado lá na cachoeira da... Aqui, lá, né? Aqui, é. Pra lá temos barra. E ali, nós temos o pico da Tijuca, que a gente acabou de vigilar. E tem uma galera descendo ali, a escada esculpida na rocha. E aí, esculpiram a escada nas rochas. E a família real belga, quando chegou, achou um crime, um absurdo. Essa intervenção no meio ambiente. E não quiseram utilizar nem a escadaria, nem a corrente que eles implantaram pra dar segurança. Mas é aí, essa construção está mantida até hoje. E serve de acesso lá pro topo. 1021 metros de altitude lá, pico da Tijuca, aqui, Tijuca Mirim. E vamos nessa, galera. O dia melhora muito com a natureza e com você, Ben. Obrigado. 10 de janeiro de 1502. Pode comer, não. Que vai lá pra baixo.